Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Viviane Pasmanter, que estava nas gravações já nos tempos do Imperador, usa sua rede social para postar uma foto e interagir com fãs. Em um clique de atividade física, a atriz exibiu bem o corpasso e excelente desenvoltura ao fazer um exercício de alongamento. Os elogios nas redes foram fervorosos. — Coloquei o nome da minha filha de Laura por causa da personagem que você fez em Por Amor. — Você é uma atriz maravilhosa, que Deus te abençoe grandemente, escreveu uma fã. — Maravilhosa, disse outra. — Qual o segredo pra tanta beleza, pureza e humildade? — Perguntou uma admiradora. — Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria pra ela. — E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. — Até a próxima!